A casa terapêutica é aquela que te abraça ao chegar, que te estimula a sentar, relaxar, ouvir o outro. É aquela que você sente que há simbiose. Você entrega cuidado, atenção e ela te devolve acolhimento, nutrição. A casa terapêutica recarrega, une, é motivo de saudade e de vontade de estar. A proposta da casa terapêutica é trazer um espaço de acolhimento tanto para o escritório quanto para a casa. Eu busquei muito trabalhar com linho, que é um material com uma textura agradável, suave, fresca, algodão puro nos tapetes. Procurei muito essa história da arte popular, trazer coisas que sejam de minas, que sejam referência da nossa raiz. O mobiliário é todo da Líder Interiores. É a coleção de 2020, feita toda em tons mais claros e madeira natural. A iluminação é toda mais baixa, com pontos focais que criam um aconchego. O tapete é da Marie Camille, também de fibra natural. E eu segui esses tons terrosos, que era esse astral que eu queria trazer, mais natural, mais rústico, mais aconchegante. Que eu acho que traz todo o acolhimento que eu queria para o espaço. Música 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 Música